Boa noite, gente! É sábado, 7h43 da noite. Estamos aqui super alegres e talvez você está fazendo um trabalho de física hoje. Que legal, né? Se você está sozinho, em casa, solitário, sem o que fazer também, vai fazer um catapulta e a gente vai ensinar como. Ó, é fácil, não precisa de nada de mais. Só precisa de um durex ou uma fita grossa, uma colher, mas entorta a pontinha dela, vai ficar mais fácil, um alicate, a borracha ou qualquer outra coisa. A gente queria um ovo, mas ficou complicado fazer isso na casa dos amigos. Uma régua e uma mola, que é a parte mais difícil. A cara da nossa companheira está caindo, mas ignora. A chave de fenda. Ah, a chave de fenda a gente vai usar só para esquentar mesmo. Não precisa ser necessariamente uma chave de fenda, não. Ó, é o seguinte. Arranha, vou ver se é o nosso suporte. O suporte é catapulta, entendeu? Coloca assim. A gente esquentou, mas isso não é apropriado para a idade de vocês. A gente esquentou isso no fogão. Não tentem sozinho ser a companhia de um adulto, porque é perigoso. É, a gente esquentou a pontinha. A mesma que o pai da Ana acompanhou a gente. É, o papai da Aninha ajudou a gente. Aí, é só esquentar a pontinha e derreter o plástico da régua aqui para fazer o furinho para a gente encaixar a molinha. É bem simples, não demora, porque é um metal, esquenta rápido. Você tem que ver, professor. É, aí você pega a molinha e encaixa na régua. Isso também não é difícil, não? Só... Aí, ó. Encaixa assim na régua, no furinho que você fizer. A fita crepe é só para fazer os fossocos, porque assim ela vai ficar meio torta, vai ficar caindo. Então, você pega a fita para endurecer aqui e dar firmeza para a sua molinha. Aí, ficou tortinha ainda, mas tudo bem, né? Mas ficou bem fácil. Faz parte. Gente, eu desisto. Mas então, agora a gente vai pegar... Era uma carinha, galera. Agora a gente vai pegar a colher semi-torta e pregar na parte de cima da nossa mola, assim. Só que com fita também. Vamos lá. Deixa eu ler que eu pedi a conta. Só cortar o excesso de remédio aqui, por questões de estética. É uma puta bonita. Vamos lá, gente. Aqui, para pregar a colher aqui... Renata, segura aqui, por favor. Segura a colher. Tem que ser bem no ponto de equilíbrio. Bem no ponto central aqui de equilíbrio da circunferência. Da concavidade. Na verdade, é um convexo, né? É. É um trabalho delicado, ácido, exige muita concentração e cuidado. É perigoso. Você pode sair ferido. Isso. Você vai ter algo mais ou menos assim. Entendeu? Agora é a parte simples. É só pregar o resto da colher. Aqui, ó. Nessa parte tortinha e surra. Vai ficar assim. Entenderam? Visualizaram? A gente, melhor você fazer isso. Você pode ser o cúmodo desajeitado e estragar a fita que você acabou de cortar. E aí, ó. Eu também tô rolando um jogo ali atrás, né? Não, né? Os vizinhos curtindo. Nós aqui super alegres fizemos uma massa. Agora vem a parte mais legal. Pronto, gente. Vocês já têm uma capa a punta. Agora é só testar. E eu quis uma conselha testar com ovos e coisas do tipo, porque... É, testa na minha cara. Porque senão a minha aqui não vai ser. Joga lá pra ver se calhar. Obrigada, galera. Ó, e agora é só testar. Olha que divertido arremessar coisas. Uhul! Tá aqui longe, né? Coloca essa capinha vermelha pra gente visualizar, porque tá tudo branco aí do outro lado. Peraí que a gente perdeu. Foi pra lá, ó. O outro aí. Aí, ó. Atrás do puff. É bom que a gente vira pra lá, porra a gente matou. Na capinha vermelha dá pra gente ver se tem alguma coisa. É, a nossa capa a punta ficou meio torta, porque a gente fez rapidinho aqui, né? Tem uma prontinha ali, se vocês quiserem. Atenção! Prepara! Tchá, 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 tchá! Fogo! O que era o intervície? Era isso. Pois é, galera. Era pra dar certo, sabe? Então a Nara fosse menos ajeitada. Tudo bem. Segura aqui, ó. Isso. A gente coloca aqui. Abaixa e solta. Aê! Jantar. Bem legal, né, gente? Então, se vocês ficarem à toa, já sabem o que fazer. É bem simples, sabe? Cinco minutinhos e você tem diversão garantida. Oi, gente. Agora, continuando, a gente vai explicar a física da nossa capa a punta. É uma coisa simples também, né? A questão está toda aqui na mola, que é energia. Potencial elástica sendo transformada, quando a Rô vai mostrar aí agora, em energia cinética. Quando a gente contrai aqui, a energia elástica é a máxima e não existe energia cinética. Isso. Aí, quando a gente soltar aqui, vai, Rô. Energia cinética máxima. É, energia cinética máxima e diminuindo a energia potencial elástica. É uma questão bem simples. Agora, a gente vai explicar, aproveitando a capa a punta de energias, nós vamos explicar como é que se dá a física no esporte. Por exemplo, quando você tem uma corrida, você precisa saber a velocidade média que você tem para bater um recorde ou para chegar primeiro do que os outros. Para o basquete, você precisa saber o ângulo de lançamento que você vai fazer para fazer uma cesta de três pontos, de dois pontos, para saber se vai dar certo. Na natação, tem a questão do coeficiente de atrito entre o pessoa e a água. Tanto que o Michael Phelps lá tinha aquela roupinha especial, que eu acho que foi proibida. E é isso, física está em tudo. Da capa a punta ao esporte, até, não sei, se andando no chão, atrito. Então é isso. Tchau, gente. Obrigada. Foi ótimo perder meu sábado com vocês. Obrigada.